J. Aliança Vídeo Apresenta Pastor Marcos Coab 1 119, verso 45 119, verso 45 Eu ia convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus Ele está cansado aí, fala misericórdia Mas do que eu você não está Porque o Senhor nos renovou no encontro de homens E eu estou aqui ainda, de pé São 119, verso 45, diz assim Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis E não me envergonharei Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo Para os teus mandamentos que amo Levantarei as mãos E meditarei nos teus decretos Lembra-te da promessa que fizeste ao teu céu Na qual me tens feito esperar O que me consola na minha angústia É isso, é que a tua palavra me vivifica Declarem A palavra de Deus Ela vive e fica Amém? Levante suas mãos aos céus Feche os teus olhos A palavra de Deus, ela tem o poder para vivificar Amém? Amém ou não amém? Amém Está todo mundo vivo aí ou não? Amém Aleluia A palavra de Deus, ela tem o poder para vivificar O que está morto O que está em trevas O que está em escuro Porque ela chama a existência As coisas que não existem Eu quero que você ponha a tua mão no teu coração Feche os teus olhos E agradeça ao Senhor por essa noite Por esse dia que Ele preparou para você Porque Ele tem cuidado de você Ele tem preservado você Ele tem guardado a tua casa Ele tem guardado a tua família Senhor, nós estamos aqui na tua casa Na noite, Pai Para te agradecer pela tua fidelidade Pela tua misericórdia Pela tua compaixão Senhor, em nome de Deus Abençoa este coquetel Abençoa, Senhor Deus, o nosso louvor Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada mulher Abençoa as tuas filhas que estão a caminho, meu Pai Abençoa o teu povo Traz insegurança Traz debaixo de cobertura Traz debaixo de autoridade, meu Pai Nós colocamos este coquetel diante do teu altar Abençoa, Senhor Deus, a ministra da palavra Abençoa tudo aquilo que nós temos para realizar Senhor, manifesta, Senhor, meu Deus, a tua fidelidade Manifesta, Senhor Deus, o teu amor Manifesta, Senhor, meu Deus, a tua graça, Pai Nós consagramos as nossas vidas diante do teu altar Pedimos, Senhor, meu Deus, a teu amor envolvido as nossas vidas Envolve com o teu amor Envolve com o teu perdão Envolve com a tua misericórdia, meu Pai Perdoa, Senhor Deus, os nossos erros Perdoa, Senhor, meu Deus, as nossas valhas Santifica as nossas mãos Santifica o nosso coração Santifica, Senhor, meu Deus, a nossa mente, Pai Santifica o nosso espírito, meu Pai Santifica, Senhor, meu Deus, para que nós possamos ouvir a tua voz Em nome de Jesus Cristo Amém, amém e amém Aplauda, Senhor Em nome de Jesus Vamos louvar a Senhor Jota Aliança Vídeo Apresentou Pastor Marcos Coab 1